Música Meu nome é Camila, eu sou aluna da 8ª série do Colégio São Luís. Eu sou nadadora, comecei a nadar com 11, 12 anos de idade, de 11 para 11 anos de idade. E comecei a nadar em Minas Gerais, eu não era de São Paulo, me mudei para cá ano passado. Eu nadava num clube chamado Minas Ines Clube e eu participei de poucos campeonatos em Minas. Comecei a participar de meus campeonatos importantes em São Paulo, em São Paulo também comecei a melhorar. E, bom, assim, carreira de natação você tem que seguir em frente, se você está cá, não adianta muito você rezar porque é com treinamento. Tem que ter muita disciplina, a mesma disciplina que você tem que ter na escola, estudando. Esse ano eu participei de um campeonato, em março, na Turquia, chamado Multinations of Swimming Meat. É um campeonato internacional, reúne, acho que, 20 países, mais ou menos, incluindo o Brasil. E eu fui convocada porque, justamente porque eu sou campeã brasileira, os melhores de cada categoria são convocados. Esse ano, ano que vem, na verdade, eu vou ser provavelmente convocada por um campeonato sul-americano, em Mar del Plata, na Argentina. Justamente, também, por ser campeã brasileira, junto com os melhores de cada categoria.